Olá, menaticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha e o produto que eu trago pra vocês é um produto pra nossa pelinha, um creme hidratante, tá? Que você pode usar durante o dia, pode passar no rosto, pode sair, que ele vai ajudar aí, né, a proteger mais a nossa pele do rosto e pescoço, que é o que a gente gosta O primeiro da vez é novamente da marca Maxi Love, porque a pessoa aqui só tá comprando produto da Maxi Love, se apaixonou, gente É fase, tá? É fase, é fase que eu compro só uma marca, tem fase que eu compro várias marcas, mas como eu tô com esses cuidados com a minha pele Porque você sabe que ano que vem a gente vai quarentar, né? Então já começamos já os cuidados com as peles Como eu tô com esse cuidado com a pele, eu tô preferindo aí usar produtos só de uma marca, né? Quando acabar, eu compro outra marca aí pra testar, mas os meus queridinhos estão sendo da Maxi Love E o de hoje é o creme facial, que é este daqui, que não vai dar pra ver a caixa por causa da luz que vai estourar É esse daqui, tá? Ele é o creme facial antipoluição, FPS 15 Olha essa embalagem Essa embalagem é muito linda, né? Ele vem nessa caixinha aqui e ele fala que ele tem estado de orquídea, proteção contra os raios solares Uva e UVB Toque seco, tá? E ele contém 300g, ele vem aqui nesse potinho maravilhoso Eu comprei o meu pra área dos olhos, né? Só que eu esqueci na casa de minha mãe Minha mãe agora acabou usando, então vou ter que comprar outro Vem a espatulazinha E essa tampinha Só que essa tampinha aqui, gente, pra tirar Ela dá um pouquinho de trabalho Tiramos a tampinha e ele vem assim, tá? Com creme branco Pra vocês verem E super consistente e cremoso, né? Eu vou pegar um pouquinho aqui com a espátula Só pra vocês verem a textura dele Cremoso, fragrância, super suave Tá? É completamente sensacional esse produto Olha isso Você consegue espalhar É porque eu sou exagerada e coloquei muito produto Mas mesmo assim, ó, você vê que Ele não é aquele produto que deixa a pele E esbranquiçada Por mais que eu tenha colocado bastante E secagem É super rápida Um produto que não é pegajoso Eu uso esse produto toda manhã, tá? Principalmente quando eu vou na rua É que eu uso ele, né? Quando eu esqueço, eu uso outro Mas é simplesmente sensacional, gente O creme facial antipolição da Maxi Love Protege a sua pele contra os raios UAV e UVB Retratando o envelhecimento da pele Além de diminuir os riscos de manchas Contém glicerina que contribui para a absorção da água na pele Promove hidratação e maciez Estado de orquídea Que é antioxidante e hidratante Ajuda a proteger áreas frágeis e delicadas Contra agressões externas Ressecamento excessivo Envelhecimento precoce Também contém Ester multifuncional Ingrediente de altíssima tecnologia Que forma uma barreira leve E não oclusiva Na pele Protege contra fatores da vida urbana Que acelera o envelhecimento precoce da pele Como ar Poluição Exposição ao ar Condicionado O modo de usar Você já sabe Pele limpa E você vai passar em toda a pele Esse daqui você pode usar durante o dia Porque ele tem fator FPS 15 E ele também protege contra Os raios UVA e UVB Tá E é semente sensacional Gente Vocês encontram em qualquer loja Que vende produtos para maquiagem Ou pelo site da empresa Ou pelos outros sites Tá E esse daqui Se eu não me engano Eu paguei 10 reais Tá Que foi na lojinha de maquiagem Que eu comprei Mas varia o preço Entre 10 e 15 reais Dependendo aí Da onde você foi comprar Como eu estava bisolhando o site Porque eu queria comprar Uns outros produtos Eu vi esse daqui De 13,99 No próprio site Da Maxi Love Tá Diquinha para vocês Eu quero saber se vocês já usaram esse produto Se usou Deixa aqui nos comentários Tá A opinião de vocês E É claro né Não se esquece de dar like nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau Tchau